Morra na cabecinha viu E aí se bora cumpade aí seus dependentes químicos beleza voltamos aqui com The Last of Us Vídeo aí de quarta-feira só na alegria amanhã eu vou soltar o vídeo do sorteio viu Então eu vou ser vídeo do sorteio assim de vídeo de como participar do sorteio né É porque eu tive uns probleminhas aí uns problemas técnicos de tal desse chamado dinheiro Mas vai dar tudo certo viu Ah um outro recado que eu queria dar também antes da gente começar é que eu tenho um canal na Twitch agora na Twitch TV Lá eu faço várias lives lives de vários jogos por enquanto eu tô fazendo só de palandes né Mas a minha ideia inicial, a ideia principal é fazer vários jogos né Live de jogos que em vídeo não ficasse tão legal né Eu vou deixar pro vídeo jogos assim que tem história né Que dá pra eu fazer do começo meio e fim Que tem uma história mais linear né Não aqueles jogos de RPG e tudo mais E é isso o canal lá da Twitch vai tá na descrição É só clicar no link aí pra lá Caso você não tenha o aplicativo da Twitch É a mesma coisa do YouTube só que lá é live né Lá é só live, é mais lives assim do que vídeos Aqui é mais vídeos né Lá é mais focado em live mesmo Então é só você baixar, me seguir lá Qualquer coisa é só alegria Eu vou te estar agradecendo muito E se você deixar o gostei no começo do vídeo né Também eu vou agradecer muito E vamos nessa né Vamos continuar essa loucura que é esse mundo aqui dominado Pelo tal desse vírus aí que não pode falar o nome Na verdade o vírus aqui pode Não dá bizarrão que não pode O YouTube não gosta muito não E vamos explorar aqui né Me dar a dica pra explorar Opa, dá pra pegar esse negócio aqui Então é pra botar em algum lugar Deve ser ali ó Então vamos explorar Ó, tem um corpo ali Tem corpo, tem coisa Tem bala Tem um negócio Ó, não sei nem pra que que eu vou ler É tudo, tudo em inglês Nada de... De onde... Da Puxa e da Milo É essa parada aí Quem souber inglês E quiser ler ó Nossa Só saudade Depois eu vou perceber que era ruim Não vão estar Mas como você sabe Eu sei disso Vai ficar tudo bem Não tá Tem que ficar Tem que ficar Porque a gente tem que levar a menina pros vagalumes né Porque como ela é imune Eles vão fazer teste com ela lá Pra descobrir a cura né Ela é a cura na verdade Vão estudar ela e Eita Faz que isso não é afetada Vão pegar Sei lá Os anticorpos dela né Não sei como é que faz vacina Vai inventar uma vacina aí Porque o problema não são só os bichos Vê os zumbis Os bichos lá Que tem a cabeça estourada Os galera se transformando O problema é porque tem áreas Que tem infecção muito grande Que é só no... Que fica no ar tá ligado No ar mesmo Quem passar e respirar Que nem vocês viram né No começo aí Quem respirar já tá infectado Então se a pessoa for imune Já diminui muito isso E... Fica mais fácil de combater essas coisas né E acabar com a infecção no mundo Mano... É porque toda vez eu aperto o botão Eu penso que é o botão de correr Ixi... A música entrando aí O cenário tá muito bonito Porque toda vez eu aperto o botão de correr Esse botão aqui Pensando que é o botão de correr Porque o 1 fica... Sempre confundo Mano mal o cenário E os caras capricharam Só pra deixar claro Eu não sei nadar Parece que é raso do lado direito Me segue Parece que é raso do lado direito Então vamos lá Que bom que a Marlene contratou vocês Como assim? Eu sei que vocês estão sendo pagos pra isso Mas eu tô tentando agradecer É claro Meu irmão mas tá muito bem feita o cenário Caramba Porque o jogo tá remasterizado Não é um jogo de Play 3 Mas lembrando A cidade toda é destruída Destruída sim É destruída Vinte anos depois De tudo que aconteceu As plantas tomando de conta É aqui mesmo Que a gente tem Pra entregar mina Pros vagalumes Vamos lá Entregar mina pros vagalumes Não 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 Mas e agora? Saudade O que tá fazendo, Tess? Meu Deus Talvez eles tenham um mapa Ou algo que nos mostre onde estavam indo Até onde nós vamos com isso? Até onde for preciso Onde era o laboratório deles? Ela nunca disse Ela só disse que era em algum lugar no oeste O que estamos fazendo aqui? Nós não somos assim O que sabe sobre nós? Sobre mim? Sei que você é mais esperta do que isso Ah é? Adivinha só Somos uns ferrados, Joe Faz tempo que é assim Não, nós somos sobreviventes É a nossa chance Acabou, Tess Nós tentamos Vamos pra casa Não Não vou a lugar algum É minha última parada O que? Nossa sorte ia acabar cedo ou tarde O que você tá dizendo? Não Não me toca Ai, que droga Ela tá infectada Joel Deixa eu ver Eu não queria Me mostra Minha nossa Salve Opa, né? Mostra o seu braço Isso foi há três semanas Eu fui mordida há uma hora E já está pior Isso aqui é real, Joel Você tem que levar ela pro Tommy Ela andava com essas pessoas Ela sabe pra onde ir Não, não, não Essa missão era sua Eu não vou fazer isso Você vai sim Olha, passamos por coisas suficientes Pra que sinta que tem uma dívida comigo Levo ela pro Tommy A merda Eles estão aqui Eu posso ganhar tempo Mas vocês têm que correr O que? Quer que a gente deixe você aqui? Quero Mas de jeito nenhum Eu não vou virar uma dessas coisas Vai Não dificulta as coisas Eu posso lutar Não, vai embora Vai de uma vez É ali Desculpe Eu não queria que fosse assim Bem, vamos logo Sabemos que está aí Larguem suas armas e saiam com as mãos para cima Pesado Mas que droga Não acredito que fizemos isso Para Nós deixamos ela morrer Para Fica perto de mim Temos que sair Vamos procurar alguma coisa por aqui E tal Olha, já tem coisas aqui Procurar aqui essas paradas Tá, porra O negócio é procurar tudo Né Florar aqui os lugares Será que tem alguma coisa aqui no matinho? Tem nada Só tinha aqueles negócio mesmo Ah, vamos ver o que é que eu posso fazer aqui com esse negócio Eita, está ouvindo a bala? Eita, vou sair correndo Estava procurando os negócio, mas Foi mal, Tess É a vida Continui avançando Eita, a Tess morreu Deu errado O macho ali está fechado Até para cá Mano Cadê a Tess? Será que tem alguma coisa ali? A vontade de explorar é grande Vão Vou correr Vou correr, menina Vou correr que os caras vão chegar Quer dizer, mas vamos pegar as coisas, né? Primeiro Vamos correr, mas vamos correr Esquematizando aqui Temos que sair, mas calma lá Opa, cinco negócios Eita, caralho Cadê aqui as paradas Para a gente Achar aqui a maracutaia Eita, o corpo do cara Oh, tem espingarda Eita, é agora Agora que o bicho pega, viu? Obrigado, senhor vagalume Ele tem um braceletezinho ali, né? Negócio no braço Arma nova, compadre Agora o negócio vai ficar Sucesso demais Então, os caras aqui É a hora de testar O papo com o doido, viu? Vamos olhar o corredor Alguém pegou fogo Pegaram Eu pensei Porra 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 na cabecinha, viu? Cadê o outro, cara? Cadê o outro? Que tinha o outro? Cadê o outro? Oh, morreram Queimados Tinha o outro pra cá, né? Vamos ver se os caras tem Oh, cara Tem bala de espingarda Outro Esse bicho ali Sabe que ele vai levar um tiro de espingarda No meio da face, né? Opa, errei Caralho Bora, é agora Vamos ver se esse espingarda morreu Mano, o cara pulou por cima do negócio Vamos ver se ele Vamos ver se ele Vamos, ok Mas eu ainda tenho que pegar o jeito, né? Dessa espingarda aqui Vem, vamos Vem, vamos pra onde? Eu tô só indo aqui Pra lugares aleató Opa, tinha um negócio pra pegar aqui Garrafa Mano, eu vou fazer O Molotov Porque Molotov, vocês viram que é bom, né? Lâmina não tem Saudade de lâmina Vem, meu Deus Vem, meu Deus Vem, meu Deus Vem comigo Não, não quero Molotov, não Tipo, eu quero Molotov, mano Eu quero usar Agora Opa As pilulazinhas aqui, ó Mais cinco Tem coisa Fica comigo, olha Fica comigo Fica comigo Não faz barulho nos pés, não Que eu tô escutando Mano É pra ir pra cá, né? Já explorei tudo ali Explorei tudo Explorei Explorei, né? Eu vim por ali Vim pra aqui Que é isso aqui brilhando Um garrafo Será que se eu demorar muito Os caras vêm? Fica comigo Fica comigo Foi aqui que eu vim, né? Saudade Fica comigo Fica comigo Vem, vem ele Vem ele Vem ele Vem ele Vem ele Tá bom Vamos por aquele corredor Mano, eu tô com medo Fica abaixado Eu não sei quantos são Opa Opa Dá pra fazer alguma coisa Dá pra fazer faca Faca é bom Ih, eu vou fazer um kit médico Não Preciso de álcool Droga Legal que ele toca fogo no Molotov E ele guarda no bolso depois, né? Eita o cara ali Vem os olhos Mano Ele Ele me arrepende Mano O pingado não é tão bom não Essa espigada não é tão boa não Viu doido Mas eu queria agarrar o cara O que ele pegou foi um negócio na mesa É porque eu ia agarrar o cara na furtividade, tá ligado? Eu não vou ficar com a espigada Porque, tu sabe, né? A espigada ali se mostrou não tão boa Quanto A gente achava que ia ser, né? Eu tenho só um kit médico Vamos pegar logo esse negócio aqui, ó Que eu quero agarrar o cara Outro cara não viu O outro cara não viu O outro cara não viu O outro cara não viu Não viu a música Tem um cara ali, tem um cara ali Aquele cara viu alguma coisa Aí ele viu alguma coisa Ele tava tipo, ó O que é isso? Mano Os caras viram, mano A detecção do inimigo aqui É meio coisada, né? O inimigo detecta meio de longe mesmo Tome Cadê o outro? Os caras detectam muito de longe Eu matei o brother dele ali Os caras já detectam Já, mano Não tinha um cara ali? Foi o que já foi, né? Foi o que foi, né? Foro, né? Tem muita gente aqui, doido Tem bala? Pronto Obrigado pela bala Vou querer A espingarda é Eita, lá vem o cara ali, ó A espingarda é boa, mas Eu não posso estar com o FACOR Eu tenho que estar um pouco longe Porque ela demora um pouco Tipo, ó Aquele cara que vem ali, ó Não, ele tá ali ainda Eu não queria gastar a bala, não Com esse bicho aí Só tem ele Só tô escutando ele, né? Opa, tem mais Será que eu jogo um Molotov? Mas só tem esses dois Achou algo Nada Tá vendo algo? Nada também Procure mais Na cabecinha, cumpade Mentira Aí, aí foi na cabeça, viu? O cara não morreu ali Porque eles têm capacete Macho, é porque eu peguei a espingarda Eu quero testar a espingarda Mas, eu volto até agora, né? Se mostrou bem melhor Opa O que veio foi da bala, ó Acabou Acabou, eu tô dizendo Tome na tela Cadê o outro? Mostra, dá as cara, 10 anos Dá as cara, dá as cara Dá as cara Será que ele sabe Que eu tô me movimentando? Matou Eu pensei que tinha matado O cara que eu não tava escutando É porque ele não tava fazendo barulho, não O que que ela falou? Vai estar o quê? Pegar uma aqui A espingarda não gostei tanto Por enquanto, né? Talvez se a gente, como é? É, tunar ela, né? Naquelas mesinhas de customização Se a gente fizer umas modificadas nela E fica bom Porque ela demora muito pra recarregada E eu dei um tiro na cabeça do cara O cara não morreu Será que ele tava de capacete Mas é uma espingarda, né? Eu pensei que matava Porque o revolver foi o mesmo É feito Eu tenho que dar dois tiros E o revolver, por enquanto, tá muito melhor Ele não demora 10 anos pra recarregar Aqui, ó Nada Vários nada Pelo menos tá louco, né? Esse episódio Muita bala Muitos tiros E muitas procurações de coisa aqui Opa, aqui, ó Vamo indo, vamo indo Eita porra, cadê? Mano, o cenário tá muito massa O ruim que ela disse que não sabe nadar, né? Então não tem nem como a gente ir ali nadando pelaquela água E a deixa assim que não é pra gente ir por ali, né? Vamo procurar aqui outro Tras escadas ali Tras escadas aonde? Fica aí Ou eu tô vendo a escada Shhh, culpado Lembrando que eu tenho pistola, né? É porque o revolver é potente Mas a pistola aqui tem quantas balas? Tem nove Vamo aí Vamo aí Vamo aí Eu botei mais carregador, né? Na pistola Tem, tipo, tem mais balas, né? Tem um papel ali Eu não peguei L, espera de ali Porra, é muita gente Tá tudo escuro Tô vendo nada L, tá tudo escuro L Ela se levantou Abaixa, menino Abaixa Mano, então Macho, eu queria matar os caras Sorrateiramente, né? Tá bem Você quer fazer da maneira mais difícil Cadê o outro? O outro, viu? O outro, viu? Macho, esses caras aqui São muito potentes demais Não é? Ei Ei Já tô mais profissionalzinho, viu? Já tô mais profissionalzinho O cara aqui Porque essas áreas prontas As áreas que eu falei, ó Que são Tá vendo? Quem entrar aqui Sem máscara Tá infectado Já era Sem nenhum tipo de proteção aqui, ó É só saudade, viu? O cara não tinha uma bala Então Aqui também pode ter infectado, viu? Aqui pode ter aqueles bichos da cabeça estourada Aí, ó Porra, essa aqui Eu vou pra dentro do trem aqui Só pra ver o que é que tinha Se tem alguma coisa Opa, tem caminho pra lá E aqui? Tem caminho? Aqui é o caminho? Esse é o caminho, será? É porque eu não queria ir direto pro caminho Na verdade Eu queria explorar um pouquinho Pra ver se eu acho algum recurso, né? Xiu Esses caras pensaram É tudo Porque o Joe Tá de máscara E ela não, né? Porque ela é Ela é imune, né? Pelo que ela disse Então Tá tranquilo Tipo, ela não precisa entrar Não Não precisa usar máscara Mano Mano, tem escada subindo E tem aquele caminho lá Pelo trem Vamos no caminho aqui Pelo trem Eu acho que esse daqui Não é o caminho mesmo Eu achei que deve ter alguma coisa importante Pra gente pegar Algum recurso importante Mano, mas tá bem feito Ó, mas é o cenário Construção de cenário aqui Dos caras Não sabe nadar Eita, então Esse é o caminho mesmo Eu quero ir lá pra cima Então Camila, olha Aí não Então Esse não é o caminho Porque ela não sabe nadar Camila, vamos aqui Vamos aqui Vamos aqui Vamos ver se dá pra Ir por outro canto Não sabe nadar Mas sabe se agarrar em mim não A X3 aqui Tá com o cara Que é o caminho mesmo Peraí O que tem lá pra trás Se eu demorar muito Explorando Eu faço um cortezinho Pra vocês Pra não ficar muito Tempo vivendo Sem fazer nada Pois é Agora não tinha nada Lá Voltamos aqui O caminho era Por aqui E aí Ele Não sabe nadar Não Posso afundar Eu tô com a máscara E aí Ele Não vai vir Ele não afunda Aqui Eu tô segurando Ele não afunda Ele não afunda Eita De agora Pra onde é Pra lá Não Pra lá sim O que eu digo É pra cá Ele não afundar Bola pra mergulhar Sim Ele tá dizendo Pra mergulhar E aí Aqui embaixo Parece que tá tão lindo Mas é porque aqui Essa nevozinha São os esporos Os negócios Que Eita porra Os negócios Que Infectam A galera Essa parada E aí Ele ficou pra trás Mesmo O cara Ignorou Ele Mano E aí Sim Tô tentando Pegar Ele não pega O que que ainda funciona Tem uma escada Ah Por onde é que ela passou Que loucura Por onde é que ela veio Tem uma escada Tentei pegar lá Mas não Opa Que é isso Tinha um papelzinho Desse lá Quem soube a igreja E aí Assado Né Pause o vídeo E é nóis Não tem escada Ali Eu queria usar Opa Que é isso Queria usar aquela escada Corre de ovo Por favor Vamos ver o que é que tem No fundo Não tem nada Opa Tá vendo aqui Ah Mano Pedalho de madeira E aí Acho que é pra levar pra ela Que ela não sabe nadar Né Ai tem que ser no canto Que ela Que ela quer Precisa subir assim Cuidado Vai Afoga a menina E aí Joga a escada A escada aqui Calma aí Calma aí Deixa eu só ver O que é que tem pra cá O corpo do cara Tudo comido Porque como o caminhão Era pra lá Olha aí Rapaz Caralho Aí eu gostei Por isso que é sempre bom o cara Explorar Daquela exploradinha Básica Sobe E vamos lá Vamos pra onde Doidinha Ali tá Doidinha Sobe Nesse caso Como é que tá aqui As balas Recarrega Ixi Eu só tenho Seis balas Mesmo Saudade Não tem mais Bala de espingada Era pra ter guardado Eu acho Dizem que Eu só tenho Seis balas Desse daqui Vamos sair daqui Vamos sair daqui Bota a lanterna aqui Menina Não tô enxergando nada Tô achando que eu vou tomar um susto aqui Até agora nada Só tranquilidade Olha Sobre a Tess Eu nem sei o que... Olha só As coisas vão ser assim Você não fala da Tess Nunca Acho melhor não falarmos Das nossas histórias Segundo Não conte a ninguém Sobre o seu Estado Vão achar que é louco Ou vão tentar te matar E por último Você faz O que eu disser Quando eu disser Entendeu? Claro Repita O que eu disser É uma ordem Ótimo Tem uma cidade Há alguns quilômetros ao norte Tem um cara lá Que me deve favores É provável Que ele nos consiga um carro Certo Vamos nessa Agora sim É Vai ser mais rápido Passar por aqui Cara O que? Nada É só Eu nunca vi uma coisa assim Só isso Você fala do bosque? É Eu nunca andei por um bosque É bem legal Pois galera Eu vou terminar o vídeo por aqui Eita A mina falou mesmo na hora Bom Talvez ela esteja melhor agora Ela é muito mais dura Do que você pensa Negócio que ele está falando baixo mesmo Eu quase não estou escutando ele Ela tem uma faquinha E galera Eu vou terminar o vídeo por aqui Você que acompanhou Já sabe né Deixa aquele like Acompanha até aqui Só alegria Fica ligado aí Se inscreve no canal Fica ligado nos próximos vídeos Ativa o sininho Para o youtube te avisar Quando os vídeos sair Não se esquece de me seguir lá No canal da twitch Lá eu faço vídeos ao vivo E tal Você pode interagir comigo E tal Tempo real Uma live ao vivo Em tempo real E é nóis Valeus Falows Não esquece de Deixar um comentário Também Um comentário loucura Deixar um show Só alegria E é nóis Porque o youtube entende Que quanto mais você comenta Quanto mais você dá like Ele entende Que as pessoas estão gostando E começa a indicar Meu vídeo para outras pessoas E é isso aí Valeus Falows Até a próxima E é isso aí